O que é isso, cara? O que é isso? Caralho, roubaram anti-aérea, mané! Como, cara? Vai, Tank! Vai, Tank! Ai! Cara, o cara apareceu atrás e me pegando a vaca, cara! O que foi esse cara aí? Ele fica só numa base, hein? Muito mais base avançada, cara! Mais base avançada é tudo bem!